Tio de Gustavo Brasileiro, vice-prefeito eleito por patrocínio para a gestão 2017-2020 na chapa de Deromarra, o ex-deputado federal Silas Brasileiro concedeu uma entrevista à reportagem da Difusora no final da tarde do último domingo, dia 2, e na oportunidade falou sobre o que a população poderá esperar da gestão próxima do município. Eu acho que nesse período aí, desses 45 dias, eu trabalhei muito, muitas vezes trabalhando nos bastidores, mas fazendo questão, Zé Antônio, de levar que dos candidatos que se apresentaram, o único candidato que efetivamente não tinha nenhum vínculo é o nosso candidato. O nosso realmente representa o novo. Os demais já tinham ligações com gestões anteriores. Não que estou criticando gestões de forma nenhuma, não é hora de falar sobre isso. Mas dizendo que havia um anseio de mudança, de coisa nova, de novas propostas. E isso representa o nosso candidato Deromarra e o seu vice Gustavo Brasileiro. E nós tentamos fazer também essa dupla, não pensando que Gustavo é sobrinho, é parente, mas Gustavo tem uma vocação para a vida pública. O pai dele, o Reverendo Roberto, todos conhecem, sabem da sua atuação no Brasil como um todo. A sua mãe é educadora, Solange, todo mundo conhece, vê. E ele é filho daqui, nasceu aqui, cresceu aqui, foi fora algum tempo residindo para se preparar, quer dizer, fez doutorado, fez mestrado em Direito, tem vocação para a vida pública e voltou para servir a sua comunidade. Acho que nenhuma proposta é melhor do que essa, alguém se preparar para servir o povo, servir a sua gente. Então eu sinto imensamente gratificado vendo que vamos ter um empresário que tem realmente uma experiência muito grande em gestão e nós não queremos um político que venha aqui simplesmente para dar tapinha nas costas ou para ficar andando no dia a dia. Nós queremos alguém que vá para a prefeitura trabalhar para nós. E eu vejo que a proposta exatamente do Herói é essa, é entrar na prefeitura e trabalhar. E o Gustavo, com aquela sua forma, com aquele seu jeito de atendimento, vai facilitar muito a proximidade. E creio que nós teremos uma gestão modificada, onde a prioridade será o cidadão. Fazendo com que a maior empresa do município, que é a prefeitura, possa dar a velocidade que o cidadão precisa. Nós vivemos numa época muito dinâmica e sem nenhuma crítica, como eu já disse, mas pode observar a lentidão para você conseguir qualquer documento hoje, né? Então isso vai acabar, com certeza vai acabar. Outra coisa que a gente vê, por exemplo, eu moro ali em frente à Praça Capitão Amorim, então até três horas da manhã você passa lá, era uma praça bonita, eu coloquei iluminação baixa quando eu a construí, então as famílias iam para lá, se reuniam, seus amigos bater papo. Hoje não, hoje é uma baderna. Tiraram iluminação baixa, colocaram postes altos e ficam as pessoas ali realmente praticando atos indesejáveis até três, quatro horas da manhã, perturbando todo mundo que reside. Isso vai acabar. O patrocínio vai ter dono, o patrocínio vai ter ordem, o patrocínio vai ter prefeito. Isso eu posso ter certeza que vai acontecer. Apoie a polícia militar, apoie a polícia civil, fazer com que as coisas realmente possam andar direito e o cidadão possa ter tranquilidade. Temos que voltar àqueles 20 anos atrás, Antônio, quando você podia dormir em patrocínio com a porta aberta. Hoje você não tem segurança para sair na rua, tem que mudar. É culpa da polícia? Não. É culpa da gestão, é falta de pulso. Reunir com os comandantes e fazer com que as coisas aconteçam. Esse é o diferencial que eu vejo que vai acontecer. Da redação José Antônio.